As portas já estão abertas. A nova sede do Cicobi Transcred já é dos seus 3.600 associados. De casa nova, mais uma página da história da cooperativa começa a ser escrita. Essa festa hoje é para os 3.681 sócios da cooperativa. São todos merecedores estarem aqui comemorando com muito orgulho essa conquista. Seguindo os sete princípios do cooperativismo, integrados ao respeito, à ética e à união, o Cicobi Transcred, em apenas 12 anos, consolida-se como uma cooperativa forte e preparada para dobrar ou triplicar o número de associados. Nossa, é espetacular. A gente trabalhou muito, sofreu, mas ver tudo isso realizado aqui dentro da cooperativa é maravilhoso. Principalmente porque a gente desde o começo esteve presente na cooperativa e não tem emoções suficientes para descrever como é bom a gente participar do cooperativismo e acreditar nessa ideia, nessa convicção que a gente tem aqui dentro da cooperativa. 2012 ficará na história do Cicobi Transcred. O ano representa um marco para a cooperativa devido à inauguração da nova sede, realizada no dia 28 de maio. Uma noite belíssima que contou com a participação de centenas de convidados. Do lado de fora, as luzes deram vida ao ambiente, que esteve em reformas durante nove meses. Lá dentro, muita emoção. O começo da nossa cooperativa ficou muito vivo. As lembranças, desde quando começamos com as dificuldades, com os medos, com as dúvidas, com as ansiedades, a gente lutou com tudo isso, cada adversidade, a gente dava um passo à frente, né? Então, sempre acreditando que nós chegaríamos lá. Localizada na região central de Concórdia, a nova sede do Cicobi Transcred agora é referência para toda a região. Trabalho cooperativista, reconhecido por todos. As pessoas têm buscado, através das cooperativas, seja da agricultura, seja de crédito, enfim, todas as cooperativas, um apoio estrutural e a autoconfiança. É através da cooperativa que as pessoas buscam, principalmente a sustentação. É por isso que tem que incentivar. Eu sempre tenho refortalecido e dado apoio e suporte. Nós queremos que as cooperativas continuem crescendo. Se as cooperativas crescem, as pessoas também, cada vez mais, são bem beneficiadas. Para a Cicobi Central, a Transcred tem seus méritos por almejar o crescimento e conquistá-lo. A Transcred está mostrando ao povo de Concórdia e região o que realmente ela faz. O bem-estar social e econômico dos seus associados e daqueles que aqui advirão. Após a inauguração, muito trabalho. Sempre quando há mudanças, os anseios também se renovam. Para a equipe Transcred, que comemora a conquista tão sonhada, não existem dúvidas. A cooperativa está preparada para receber todos, com novos produtos e serviços e sempre priorizando a qualidade. A partir das 10 horas, atendimento ao público, a gente está de portas abertas a toda a comunidade de Concórdia, a toda a sociedade, para que venham e conheçam os produtos da cooperativa, todos os produtos e serviços que a cooperativa oferece para toda a região e para a Concórdia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho